A campanha da vacinação começou no dia 10 de abril e vai até 31 de maio. Estamos aqui no hospital Ernesto Dornelis, onde eu converso com a médica Ginara Barbosa. Doutora, eu queria começar perguntando qual a importância de fazer a vacina da gripe logo antes do inverno. Boa tarde. A vacina da gripe é bem importante, porque o vírus influenza causa uma pneumonia com grande acometimento pulmonar e que pode levar a óbito. Quais são os possíveis sintomas e as complicações que a pessoa pode ter ao adquirir a gripe? A gripe, ela normalmente não começa como um resfriado. A gente tem que ter essa diferenciação entre um resfriado comum e a gripe causada pelo vírus influenza. O resfriado comum é aquele que a gente normalmente tem coriza, um espirro, uma tosse leve. O vírus da influenza não faz esses sintomas respiratórios. Ele normalmente causa tosse, geralmente é uma tosse seca e bastante falta de ar. Então, é aquele paciente que vai o tempo todo respirar mais rápido, se sentir mais ofegante, mais cansado, para fazer as suas atividades do dia a dia. Junto a isso, a gente tem uma febre, que normalmente é uma febre alta, acima de 38,5, 39 graus. E quais são os locais que as pessoas podem se vacinar aqui em Porto Alegre? Acima de seis meses de idade, qualquer pessoa pode se vacinar. Os grupos prioritários que recebem as vacinas pelo Ministério da Saúde, pelo SUS, devem se vacinar nos postos de saúde. Então, no bairro que a população, no bairro que a pessoa mora, ele pode procurar o posto mais próximo de casa e se vacinar. Ok, muito obrigado, doutora Ginara. Obrigada. Essas foram as informações da campanha da vacinação para o Editorial J. Lourenço Marquesan.